Contar histórias tem realmente uma importância indiscutível na formação das crianças. Algumas pesquisas nos mostram que as pessoas que tiveram na infância a experiência de viver esses momentos de colo, enquanto ouviam as histórias com seus pais ou com seus cuidadores, elas sempre vão associar a experiência de leitura a esse contato cheio de afeto. A leitura é um elemento fundamental na construção de vínculos. E as palavras elas oferecem colo, elas estabelecem limites, além de dar acesso à imaginação, né? É uma experiência importante não só para as crianças, mas também para os adultos, que descobrem na linguagem um caminho de conexão com seus filhos. Eu sou Mari Bígio, escritora e contadora de histórias e mãe de Jorge de 2 anos, que escuta histórias desde a barriga, desde o ventre. As histórias contribuem bastante para o desenvolvimento dele, para o desenvolvimento das crianças, tem esse potencial incrível. Além disso, elas contribuem para a gente estreitar os nossos laços afetivos, para criar memórias inesquecíveis. E assim a gente vai contando histórias, lendo histórias, inventando histórias juntos, escrevendo a nossa própria história com muita poesia e com muito afeto. As histórias, elas são um alimento para o imaginário dos adultos. E também contribuem para que eles conversem não apenas com seus filhos, mas também com a criança que um dia foram. E esse diálogo talvez seja um dos grandes presentes que a maternidade e a paternidade possam nos oferecer. Então, gente, vamos aproveitar esse presente. Música 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 Música